Merda, agora fudou Eu sou ninguém Eu sou com paixão Sua ganância não tem limitação Manipule me que diga Em DC da Batizé Nem eu periço A hora vai chegar As mentiras um dia vão desmascarar Seu império de ilusão vai ruir E a justiça finalmente vai surgir Não vou dançar Não vou dançar Mas não é seu Ou seja, assim que eu vou pegar Ganância não dá Mas vai ser assim E aí, Daniel Tá se achando patrão, mas tua lábia só traz excepção Enganando os coroas, sem piedade Tua cápsula leva a ciência, só falsidade Você fala que salva, que tem a cura Mas no fundo não basta de uma aventura Marcado de mestre, não marque de um deus Mas só tá construindo um caminho pro breu Daniel, Linn, no dos faços de corteiros Você leu o título do vídeo e é isso mesmo Só que o melhor eu deixei para o final Mas durante esse ensaio com cinemática Você vai descobrir várias mentiras do Daniel Penning Que ainda tu não sabia Então certifica de largar tudo e veja na televisão da sala Ou escutando no fone até o final O ano 2023 Depois de me decepcionar com até então youtuber revelação do Brasil O Abraham Depois que ele mentiu dando a entender que a Blaze e o sistema havia derrubado seu vídeo Uma mentira sustentada por puro marketing de paladino antissistema Que eu já derrubei no primeiro vídeo aqui deste canal Semanas depois do vídeo do Abraham sobre a Blaze Me apareceu um vídeo inusitado no meu feed do YouTube Blaze, tire dos pobres e dê os influencers Eu tenho falha de caráter Já vacinado e iludido Eu testemunhei o nascimento de um novo suposto herói do povo internético Ao qual, como todo bom marqueteiro Havia validado a estratégia de derrubar a Blaze Tentando pesquisar quem era seu dono Isso lhe daria um salto apoteótico no algoritmo do YouTube Através do segredo que Abraham vende caro na internet Mas a fórmula é simples Vídeo longuíssimo com alta qualidade de roteiro e edição Pesada e intrigante Tendo muita busca com concorrência baixa Faz canal explodir não importa quantos inscritos tenha Vídeo curto com a mesma qualidade e baixa busca Floppa É simples assim Isso porque o YouTube privilegia conteúdo para o web do YouTube na TV De meados da pandemia pra cá Porque é onde as pessoas com dinheiro estão E pra aprender Alguém com atenção numa TV por longos minutos Só com qualidade absurda Ou um vídeo com pinta de podcast Para deixar a TV e o YouTube ligado fazendo barulho Enquanto o ouvinte da TV faz outra coisa Esse simples segredo idiota Que teriam de cobrar 10 mil a 60 mil reais Por uma mentoria Eu revelei em poucos segundos agora E meu primeiro vídeo desse canal É a prova validada disso Só que esse então novo herói da internet Em 2023 Já era rico E o motivo de ficar rico Era enganando pessoas mais velhas e idosas Com falsas esperanças de cura E segredo de até ganhar na loteria O que quase todo mundo já sabe Óbvio que a minha decepção foi quase imediata Mas esse cara fez o que nenhum guru havia feito na internet Focar no YouTube contratando editoras de After Effects Ao invés de ficar fazendo só aqueles vídeos VSL Pra vender nas redes sociais verticais Então, enquanto todo mundo enaltecia esse ser A direita o abraçava como um exposer Da agência esquerdista maligna A narrativa estava perfeita para ser abraçado pelo lado Que te dá um engajamento absurdo de considerar Um herói do bem contra o mal Contra o comunismo Contra o inimigo aliado ao demônio Contra o... Estratégia manjada e pasta de marketing De manipulação de massas Através da criação de um culto messiânico Quase que religioso Ao redor de um messias internético Só que eu fui acompanhando os vídeos desse cara e as mentiras As falsas esperanças de ficar rico E dicas furadas que não funcionam E que não iam gerar os ganhos que ele prometia Para o Joãozinho Gameplay da vida Me fez só aumentar a percepção De que o povo estava focando apenas No cancelamento do senhorito Daniel Penin Pelo seu lançamento desastroso do grande reset Acorda aqui, o seu papai chegou Só que as mentiras em vários vídeos de dicas Quase ninguém abordara E eu não tinha a escolha do que senão Revisitar e trazer as mentiras não contadas De Daniel Penin Primeiro, vamos para a cinemática Para quem já é inscrito no canal Sabe que sim Nós temos uma cutscene Para ilustrar semi-ficcionalmente O nível de filha da putagem da nossa pauta Lanche ou refeição recomendada Estava eu, um ninguém na academia Terminando o treino E ouvindo conversas paralelas Você viu o vídeo do cara Que deu exposit na Blaze E na Minder Aqueles youtubers fazendo propaganda da Blaze E ganhando muita grana A troco de pobre iludido Apostando 300 conto E perdendo tudo mais Mono, eu vi É tal de Daniel Penin, não é? Isso mesmo Que trouxa Cara, eu não acredito nisso Eu não tinha a opção do que senão suspeitar Será que esse é um novo Abraham Mentindo e manipulando o povo? Ao entrar na caranga Eu liguei o YouTube E fui assistir O tal vídeo Do novo paladino anti-Blaze Algo estranho eu notei Fiz um vídeo sobre o Daniel Penin Logo após a polêmica da Blaze Eu vou te dar um resumo desse conteúdo Basicamente esse vídeo é focado no curso Segredo Loto Fácil Que o Daniel já vendeu Você não precisa ser inteligente Pra saber que não existe curso Que te ensine o segredo secreto Pra ganhar apostando Você sabe que isso é golpe Mas seria muita cara de pau Daniel vender isso Ao mesmo tempo que denuncia Um suposto golpe Que no caso é a Blaze Curiosamente Ambos envolvem a aposta Acontece que descobriram O link desse curso E o dono do site Era o próprio Daniel Penin Mas aí no episódio 3 Ele desmente essa acusação Falando que Alguém passou o domínio Pro nome dele Pra queimar sua imagem Loteria Esse aí é o famoso Chame-os do que você é E acuse-os do que você faz Olha só as provas que eles usaram Primeira prova O dono do domínio Segredo Loto Fácil.com.br Segundo a plataforma Ruiz É o Daniel Penin Mas eles são tão inteligentes Que eles postaram Só o comecinho do print Aí na tela Por que será que eles não postaram O print inteiro? Posso saber? Será que tem alguma coisa No print que eles queriam esconder? Tem ladrão Eu mostro Vamos lá no Ruiz Segredo Loto Fácil.com.br Eita meu nome né Prova irrefutável Daniel Gonzaga Penin Última vez que o dono Entrou no site Ok Só tem um probleminha aí Data do registro Ok Data da alteração Pera aí Teve alteração no proprietário do domínio? Qual foi a data? 9 de 6 de 2023 9 de 6 de 2023? Não Tô lembrando de uma coisa aqui 9 de 6 de 2023 É exatamente a mesma data Que os prints do Felipe Neto Me acusando foram postados Vocês não acham Não é uma coincidência incrível Que no mesmo dia Que o Felipe Neto postou as provas dele Esse mesmo dia Houve alteração de propriedade Ah e detalhe Esse print aí Está exatamente igual O site está agora Depois da alteração Então o print que o Felipe Neto tirou Foi tirado Depois que o site foi alterado Ah Daniel Lembra que eu falei do teto de vidro? Tu poderia simplesmente ficar em paz E deixar que outra pessoa Fizesse um vídeo expondo a Blaze Assim como já fizeram O Abraham infelizmente Teve seu vídeo derrubado Por um erro do YouTube Que também aconteceu comigo Mas outras pessoas Fizeram vídeos sobre a Blaze Inclusive se você comparar o roteiro É até parecido Só que justo Daniel Penin Iria denunciar um golpe Bom vocês sabem que ele vende curso Com certeza você já viu O anúncio da mais nova mentoria Chamada o Grande Reset E não é de hoje Que o Daniel é conhecido Por vender esse tipo de coisa Um deles é chamado de Marca milionária Só que o Daniel sempre deixa As lives que ele faz No curso privado É uma coisa bem inteligente Porque numa live Tudo pode acontecer Inclusive vazar alguma coisa Indesejada E mesmo que você tente Apagar essas lives Da internet Daniel Eu achei uma delas Na real eu achei várias Mas nessa aqui Ele acaba entrando Nos produtos que ele vende E dá pra ver na cara Que o Daniel sabe que fez merda E olha só um negócio Vamos ver aqui Os meus produtos Vamos ver os meus produtos Revera Vite Vamos achar Opa Produtos Meus produtos Revera Vite Tem produto que você não podia ver Mas tá bom Já viu Já era Revera Vite O produto deixou de ser secreto Agora Quando vocês viram O RLs Será que você viu Um produto em específico Que tá ali? É Segredo lotofácil O mesmo que o Daniel disse Que forjaram a prova Pra incriminar ele No fim das contas É literalmente Um curso enganoso Um golpe O Daniel vendeu um curso enganoso Para outras pessoas Eu queria muito saber Qual desculpa ele poderia inventar Pra tentar desmentir isso aqui Porque na questão De quem é o dono do site Até tinha como Mas um vídeo do próprio Daniel Eu não vejo Como ele poderia inventar Uma forma de culpar outra pessoa Então eu achei importante Acrescentar essa parte Já que até hoje Muita gente Primeiro que o dono da Blaze Que ele fez todo um mistério E já estava exposto Em uma reportagem Sobre o Botafogo de 2022 E segundo Que esse Daniel Penin Já estava sendo denunciado Por dezenas de pessoas Por enganar pessoas idosas Com anúncios fraudulentos Que tinham matérias falsas E todo tipo de mau caratismo Pra vender Enriquecer a todo custo A base de se alimentar De desespero de tosse Eu continuei quieto E tendo o seu sucesso Astronômico alimentado Pelo hack do algoritmo Televisivo De longas minutagens Do YouTube E o que eu testemunhei Foi o nascimento De um novo golpe de marketing E uma estratégia Extremamente desinformante Não tive escolha É hora de expor As mentiras Não contadas Desse Penin Daniel Penin Após seu pedido de desculpas Fontes internas Afirmam que ele poderia ter Brigado com Abraham Com um grande projeto De pedido de desculpas Mas e os danos Que ele causou A idosos Que morreram Acreditando nos placebos deles E as pessoas Que achavam Que ia ganhar na loteria E perderam seu dinheiro Fica por isso mesmo A cinemática tem parte de ficção Para ilustrar A revolta que eu sinto Há um ano Desde que eu maratonei Todos os vídeos Do Daniel Penin E vi ninguém falando Sobre as mentiras Ainda não expostas Que me deixavam Ponto Então eu Um ninguém na multidão Tenho que deixar Esse registro Para a internet E a cinemática Que eu produzi E dirigi Mostrou o cerne De toda essa questão Mais de cem horas De conteúdo Assistidas Com meus colaboradores Ninguém Que até podem estar Na sombra Do Daniel Penin Ele nem suspeita Que está dormindo Com o inimigo E agora Vamos comentar E elucidar As mentiras Não contadas Do Daniel Penin Tá na hora Do ensaio Eu sou Ninguém Como começar A vender No mercado De encapsulados Eu falei Cara, engraçado De um tempo Para cá Sei lá Do final de 2022 Vamos pegar 2022 Para cá Muita gente Se posicionando Contra golpe E golpe na internet Acontece desde 2014 Muitas dessas pessoas Aplicavam golpe E agora Estão fazendo Um movimento reverso E você já parou Para pensar O porquê disso Eu tenho as minhas dúvidas Mas por exemplo O Kaiser em especial Ele é um dos precursores Desse movimento de cápsulas Aqui no Brasil Talvez o seu discípulo Mais conhecido Seja Daniel Penin E assim Se a gente for falar De golpe É sacanagem O primeiro vídeo Está público no canal Postado no dia 28 de outubro De 2022 Neste vídeo Penin Mostrou o iPhone De ouro de Dubai Para dar o gatilho De riqueza Estratégia mais manjada E insultadora De inteligência possível Fingindo não saber O que estava procurando Basicamente O que você faz Vou mostrar uma coisa Aqui para vocês No meu celular Vou pegar aqui Tem que ver qual que está Eu estou com dois Eu estou com esse iPhone De ouro aqui Que eu comprei em Dubai E eu estou com o iPhone Do O iPhone 14 Que é esse roxinho Só que Eu não sei Está ainda cadastrado No Sério Esses gatilhos De marketing digital Tentando nos fazer De idiota São as coisas Mais cringy Tafona E insultante De inteligência Possível Na internet iPhone De ouro Tá Deixa eu mostrar Um negócio aqui Para vocês Sobre vendas Olha só Esse aqui é meu celular A câmera vai faltar O Penin Tem costume De vazar informações Sigilosas Dos negócios dele Então Não foi difícil Para a gente Achar duas coisas Suspeitas Dessa época Em que ele começou No YouTube Constatamos E já checamos Que Penin Vendia produto Natural equivalente A vitamina B6 Que tem em qualquer Farmácia Bem barato Mas dando a entender Em seu anúncio Que é um produto De colágeno Com um preço Exorbitante Fazendo as pessoas De troncho Mas é o seguinte Eles vendem produtos Que de maneira geral Não comprem o que é prometido E tal E as pessoas tomam aquilo ali Na esperança De resolver alguma coisa Então eu já vi Gente vendendo encapsulado Para curar herpes Para a nossa sem curas Diabetes É perigoso É pior do que você vender algo Que você não entrega Cara eu acho pior Que o cassino Porque o cassino Você está fodendo o bolso da pessoa O outro A pessoa está ingerindo aquilo ali Aquela farinha Aquele bagulho Tipo o bicho Você está prejudicando Porque a pessoa que tem diabetes Por exemplo Cara ela precisa ter um tratamento De verdade Então tipo Você não está só Tipo ah não entregando Uma porra lá Que você vendeu e tal Que por si só já é ruim Cara você está literalmente Cara prejudicando Fisicamente as pessoas Plataforma de vendas Que Pinin usa Também com reclamações Não resolvidas No reclame aqui Ainda nesse primeiro vídeo A venda do grande reset Continua normalmente Ele alterou A descrição De quase todos Os vídeos antigos E incluiu O grande reset E deixou lá Para continuar Vendendo e entubando Aquele combo safado De seis mil reais Que ele pediu desculpas Publicamente Com lágrimas de crocodilo Com choro forçado Parece que foi Da boca para fora Mas não estou afirmando nada As respostas No reclame aqui Desses produtos Barra páginas São genéricas E só dizem Para entrar em contato Privadamente Só para ele ter Um índice de resposta Só que de nada Adiantou Porque as reclamações Não são resolvidas Ou seja Além de usar Estratégias safadas Para passar os sete dias E não devolver o dinheiro Em cursos Ele foi acusado De propaganda enganosa Por consumidores Encapsulados A estratégia Que me deixou milionário E você também pode Neste vídeo Penin Fala que As pessoas Podem ficar milionárias Vendendo encapsulados Superfaturados Com até mil por cento De lucro Mas ele não explica Que ficou milionário Enganando as pessoas Com anúncios Usando matérias Falsas e mentiras Como dar a entender Que um produto placebo Tinha colágeno Estes anúncios Eram otimizados Para enganar O público mais velho Na internet Presas fáceis Diz que um malandro E um otário Se encontram Da negócio Filho da puta Penin Diz que ninguém Aguenta mais ver curso Mas no grande Reset Ele foi lá E tentou vender o que? Amizade dele Dentro da Globo Cresceu Amizade dele Dentro da Globo Cresceu Amizade dele Dentro da Globo É o clássico Hipócrita Faça o que eu digo Mas não faça O que eu faço Cinco tendências Que vão te deixar rico No marketing digital Em 2023 Aqui Ele dá a entender Que uma forma De pessoas comuns No Brasil Para ficarem milionárias Era só fazer live shopping Vendendo ao vivo E até mostrou Um exemplo de um chinês Que ganhou milhões A diferença É que o chinês Já era influencer Com milhões de seguidores E tudo o que o Penin pinta É que é fácil conseguir Só que essa É a viagem na maionese Mais leve Isso foi só escalando Em vários e vários vídeos Então pra não alongar muito Eu vou entrar na parte Onde eu fiquei realmente Puto E já havia sacado Que esse cara Viaja no patê Achando que é Autoridade de tudo Copiando vídeo de gringo Igual um papagaio Sendo que ele Ficou rico Enganando as pessoas Incautas Na internet Como ganhar 200 reais por hora Com o chat GPT Nesse vídeo Ele explica Como você ganhar 200 reais por hora Com o chat GPT Só que ele não explica Que pra fazer 200 reais por hora Usando o chat GPT A pessoa tem que pagar Anúncios E colocar essas Copias robóticas De chat GPT Que não funcionam Ou ter um currículo Qualificado Com um portfólio De autoridade na internet Tendo milhares de seguidores Porque sem autoridade Você não vende em escala Pela quantidade apoteótica De pessoas que estão Iludidas Com a quantidade gigatônica De fraudes E mentiras do marketing digital E o pior A quantidade de comentários De gente mais velha Inocente Até com baixa escolaridade Com muitos erros De português É nítida Sendo os peixes Perfeitos A serem fisgados Se fosse fácil Todo mundo Largaria a CLT E estaria fazendo isso Mas o fato É que o mercado Está saturado De gente Vendendo promessas Milagrosas Com o máximo De lucro possível Ninguém quer trabalhar Mais com margem Baixa de lucro Igual na vida real Da maior parte Do planeta Criando um produto Com chat GPT E vendendo ele Pela Hotmart Nesse vídeo Ele diz que é só Criar um produto No chat GPT E vender na Hotmart E na Thumb Ele diz que ganhou R$ 3.574 Com R$ 0,35 Fazendo isso Só procurando Os produtos mais quentes Em vendas Na Hotmart Ele só esqueceu De mencionar Que esses produtos Altamente vendidos Tinha gente pagando Até influencer Com milhares de seguidores Para anunciar E muita gente Com milhares de seguidores Ganham comissão De afiliado Porque justamente Tem o que o João do Caminhão 123 O público-alvo Despicareta Não tem Anos e anos De dedicação Para montar Uma fanbase Considerável Dentro de um nicho Para depois vender Um produto Como produtor Ou afiliado Dinheiro Atrai dinheiro E quem não tem É muito difícil Ganhar R$ 3.574 Com R$ 0,35 Rápido Se usando Do chat GPT E tendo Zero dinheiro Para fazer propaganda Ou seja Quem tem dinheiro Ou influência Ganha dinheiro Em escala Na internet Quem está vivendo De mês a mês Ou seja Mais de 90% Dos brasileiros Que são grande parte Do público Alvo desse Vendedor de sonhos E não sobra Um puto no bolso Depois de pagar as contas E sustentar a família Não vai ficar rico Com marketing digital Se não construir audiência Por meses Ou anos Trabalhar tudo Todo dia Em turno integral Evitar relacionamentos Não ter namorada Ou namorado Não ser casado Não sair E com afinco religioso Fazer modo caverna Não ter vida social Por meses Ter alguém Ou ter um bem Que pague suas contas Enquanto você Raio de cabeça Nessa empleitada Como ter um pai Trocinho do teto Sobre sua cabeça Ou ter dinheiro Sobrando para gastar Com anúncio Anúncio A realidade é dura Mas alguém tem que te contar Que é simples assim Como ganhar renda extra Com chat GPT Mid Journey Tal é Passo a passo Na thumb desse vídeo Ele dá a entender Que ganhou 13.756 reais Com 55 centavos Criando imagens de IA E vendendo para pessoas Na internet Como posters Para banco de imagens E etc Com uma credibilidade De uma nota de 3 reais Do Daniel Pelin Ele não prova Em nenhum momento Que ele testou O método de criar Imagem de IA Para vender realmente Ganhando em dólar O equivalente A 13.756 reais Com 55 centavos Porque primeiro Print de Daniel Pelin Tem mais valor Que uma pedra de calcário No meio da rua Afinal De print falso De reportagem Da Globo Para enganar idosos Com esperança milagrosa Ele entende muito bem 10 passos Para transformar Sua VSL Em uma máquina De vendas Nesse Além de plagiar O vídeo Do Matheus Dias Ele ensina A enganar as pessoas Com falsas expectativas Fazendo vídeos VSL De vendas enganosas E de novo Esqueceu a parte Em que Para ganhar milhões Como ele promete Na premissa do vídeo Ele esqueceu De mencionar Que tu tem que ter Milhares de reais Na conta bancária Para anunciar Na internet De forma escalada E já validada Só esse detalhe Ele esqueceu E aceitou Uma demais ilusão De milhares de pessoas Que hoje estão frustradas Ou talvez Se o Joka Gourmecindo Se tornar a Virgínia Ou qualquer influencer Com milhares de seguidores Que levou anos Para montar Uma fanbase gigante Aí dá Caso contrário Joka Gourmecindo Você não vai ganhar milhões Com um vídeo Só na internet Como foi prometido Na thumb do vídeo Thumb do vídeo Tá Mas peraí Eu aqui Posso ter monetizado Meu canal Com apenas um vídeo Mas além de aplicar Conhecimentos Que eu aprendi De graça na internet Sem pagar curso algum Durante anos De experiência própria Eu trabalhei duro Fiquei noites acordado Destruí minha saúde Deixei de treinar Abri mão da minha saúde mental Para fazer esse vídeo Então não Um pequeno sucesso Não é fácil de conseguir E quem diz que é É picareta na internet Tentando ganhar Com seu desespero Com seu sonho Você é o produto dele Te vendendo curso Como foi o grande reset Ou por pirâmide disfarçada De curso Ou pior Como vamos continuar mostrando Ao longo desse ensaio Não existe dinheiro Honesto fácil Você tem que ser bandido Ou estelionatário Para ganhar milhões fácil Ponto Daniel Penin O maqueteiro sem coração Vão deburrar os velhos com Você pode pensar Que eu sou preconceituoso Chamando o público fã Do Daniel Penin Aqueles quase 3 milhões Que ainda estão ali De público inocente E incauto Mas eu mostro apenas um fato Sem ofender ninguém Pessoalmente Olha o naipe dos comentários Desse mesmo vídeo Nessa conversa aqui Desse comentário Que o Daniel pode ter esquecido De apagar Daniel para iniciante Isso não funciona Sabe por quê? Para isso tudo Precisa de grana Quem pode fazer O que você passou Nesse vídeo Já tem estrutura Já tem Que está ganhando muito Quem está tentando Fazer a primeira venda Só de ouvir o começo Do vídeo Sobre os 5 passos Tem que pular fora Mas o jogo Só termina no final Não tenho dinheiro Para investir Mas sou perseverante Tenho um raciocínio É, mano Começa a vender brigadeiro E aí investe 10 reais Por dia em tráfego Se você não conseguir vender Ou seu anúncio Ou sua VSL tão ruim Não custa nada tentar Pior é ficar onde está O tempo que você está aqui Escrevendo um comentário enorme Se vitimizando Já poderia estar achando Formas de contornar A situação Bom, mano Mas o que você quis dizer Com vender brigadeiro? Quer dizer brigadeiro mesmo? Ou algum curso De renda extra? Exemplos nesse naipe Você encontra em quase Todos os vídeos do Penin Então O público-alvo é Pessoas acima dos 25 anos De classe B C e D Que não aguentam mais Fazer trabalhos braçais E querem dar o pulo do gato Sendo iludidos Pelo Daniel Penin Imagina A frustração De milhares de pessoas Que devem estar Numa tristeza só E foram enganadas Pelas falsas esperanças Do Daniel Penin Eu tenho falha de caráter Não está convencido ainda? Então Só presta bastante atenção Nas próximas mentiras ilusórias E se você não ficar puto Como o Penin Você tem síndrome De estoculo Depois do vídeo anterior Do Penin Que eu abordei Ele só repetiu O mesmo modus operandi De mentir Dizendo que dá pra ganhar Por exemplo 13.917 reais E 89 centavos Sendo um aleatório Joãozinho Gummy Place Ou fazer a primeira venda Na Hotmart Em 15 minutos E blá 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 Sempre escondendo Que a melhor forma De vender na internet Com escalabilidade Pra te deixar milionário Com uma margem de lucro Altíssima É que você tem que ter Uma audiência Ser um influencer Ou uma loja Com uma montanha De seguidores qualificados Ou ter grana Money Pila me reis Faz-me rir Pofunfa Pra pagarem anúncio Que hoje estão caríssimos Devido ao excesso Epobeico De gente querendo vender Sonho no Instagram E Facebook Pra ter uma vida De milionário Então a meta E o Google Estão metendo a faca Nos anúncios O que inviabiliza Ainda mais O Joãozinho Gameplay 123 De ganhar 13.917 reais E 89 centavos Com uma página De vendas Que ele vai mostrar Pra avó Pra tia Pra mãe E uns poucos amigos Que vão comprar nada E ainda vão rir Da cara dele E aí Quando ele for Disparar mensagens Spam No Facebook Messenger E direct Do Instagram Vendendo de porta em porta Que nem o Abraham fez Vai ser bloqueado E não vai ficar puto Com o Daniel Penin E sim Com ele mesmo Porque ele vai se culpar Vai achar que É culpa dele Ser um fracassado Mas na verdade São sacanas Como coaches Tipo Daniel Penin Que só iludem as pessoas Em troca de ganhar Como afiliado Nesses sites de IA Ou vendendo cursos Onde 99% Ou mais Que comprarão esses cursos Não vão ficar ricos Porque a realidade Esmaga qualquer oba-oba E as pessoas Não tem tempo Saúde E energia mental Pra estudarem Sendo sugadas Pelo trabalho CLT Ao mesmo tempo Esta É a dura verdade Pra eu fazer milhares De visualizações Num vídeo só E monetizar Eu tive que Além de ter conhecimento Prático por anos Falar inglês fluente Pra consumir conteúdo gringo Que estão mil anos Na frente dos brasileiros Além de estudar A vida inteira Essa área Da qual eu me tornei bom Por ter mais de 10 mil horas De experiência E aí Eu gastei mais de 40 horas Em moto caverna Na produção Desse único vídeo De estreia do canal Destruindo minha saúde Mental e física Pra justamente Me destacar E ser diferente Do que já existe É assim que se tem Um microscópico sucesso Como eu tive Imagine ganhar Um milhão de reais Sem dar golpe Nas pessoas Ou sem vender Produtos superfaturados Que prometem Curas milagrosas Ou cursos pirâmide Prometendo te deixar rico Cinco hábitos Que me tornaram Milionário Aos 22 anos Ah Não precisei Nem ver esse vídeo Mas mesmo que eu Esteja errado Sobre a escolha Específica dos tópicos Num comercial sincero Do Daniel Penin Mostraria Vender curso Prometendo a fórmula Pra ganhar na loto fácil Vender encapsulado Vagabundo E superfaturado Que se encontra Em qualquer lojinha De produtos naturais Se usando de matérias E prints falsos De validação Pagar seus editores De After Effects Com parte Desse dinheiro Surjo em cima Do sangue vitaminado De efeito placebo Das pessoas De idade inocentes E desesperadas Do Facebook Pagar depoimento falso Pra fingir ser cliente satisfeito Só pra dar gatilho Vagabundo De comprovação social E por fim Esse sim Um talento legal Por si só Falar muito bem Que nem um charlatão profissional E melhor Que o maior picareta Do Brasil O lendário Marcelo Nascimento Da Rocha Depois de ver claramente O modus operandi Claro do Penin Dá pra responder A maioria dos vídeos dele Sem assistir Vamos testar Vamos testar com dois Marketing digital É golpe Sim 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 A maioria no Brasil É golpe Ou plágio de gringo Igual você deu Como em um dos vídeos Da Blaze Mentindo e alterando Print Pra provar sua suposta Inocência Na sua picaretagem Da loto fácil Mas você foi pego Na mentira E a casa caindo Como ser melhor Que 99% Das pessoas Simples No seu ensejo É só enganar Idosos Com anúncios Falsos E produtos placebo Que valem Até mil por cento Menos Ao valor Que você vendeu E prometer Segredo De ganho De loteria Dentro de uma pandemia Onde todo mundo Estava procurando Formas de ganhar Dinheiro em casa Além de depois Pagar editores De After Effects Com esse dinheiro Sujo E ficar famoso Fazendo vídeos gigantes Expondo o dono Da Blaze Que estava no Google Timing perfeito O Marcelo Nascimento Da Rocha Deve estar aplaudindo Com os pés Porque as mãos Devem estar ocupadas Comprando o grande reset Só que depois Da fama obtida Pelo vídeo da Blaze Foi aí Que o penin surtou Como ganhar 700 reais Por dia com Threads O Twitter flopado Da merda Simples A solução É você ganhar Um milhão De seguidores Ou mais No Instagram Fácil Viu Getrudes do bolo De ótimo 300 shorts Em 30 minutos Claro Quebre as políticas Do YouTube Enchendo de conteúdo Artificial genérico Feito automaticamente No chat GPT E ganhe muitos microcentavos Com o shorts Só que não Porque nunca vai monetizar O seu canal assim Não vai ser aprovado No IPP Do YouTube E mesmo se conseguisse A monetização do shorts É uma piada de mau gosto Os quatro níveis de sucesso Como alcançar Todos eles Claro que copiar vídeos Do canal Magnetes Media E outros gringos Também tem que estar No pacote Mas Plágio Já é politicamente Normalizado No marketing digital Do Brasil Vogo modelagem E agora Uma das minhas Pérolas de ilusão Favoritas Do Daniel Penin Praticamente Ele pega Uma canetinha vermelha E desenha Um nariz de palhaço Na naba dos seguidores dele Eu imagino Que dessas 245 mil pessoas Que viram esse vídeo Umas 7 mil Tentaram fazer Mil reais por semana No shorts E quando descobriram Que ganham até 100 vezes menos Que um vídeo horizontal Feito pro YouTube Eu imagino A raiva dessas pessoas Contra a papagaíce Completamente descolada Da realidade Do Daniel Penin Em média A monetização do shorts Te paga Oito centavos De real A cada mil Visualizações Monetizadas Sendo que Uns 40 a 50% Das visualizações São monetizadas Contando Que 50% São visualizações De graça E você recebe nada Então Você precisa De em média Duas mil visualizações Para ganhar Oito centavos De real Para ganhar Mil reais Por semana Com YouTube Shorts Você precisaria Fazer 25 milhões De visualizações Por semana Totalizando 100 milhões De visualizações Por mês Se o Joãozinho Gameplays Spamar vídeo repetitivo Com o chat GPT Tentando viralizar Não vai ser aprovado Para o programa De parceria do YouTube O que inviabiliza Toda essa panaceia Desvairada Clickbait Do Daniel Penis Que é um ser descolado Da realidade E que precisou Mentir E enganar pessoas Ou seja É uma autoridade Que seria reconhecida E admirada Só pelo público Alvo da cadeia mesmo Daniel Penis O marqueteiro sem coração Manípulos velhos Com sua enganação Placebos caros E desilusão na mão Vem de promessas Não tem solução Cápsulas de nada No preço a enganar Cursos de loteria Só pra lucrar mais Falsas esperanças Na mente a plantar O único objetivo É enriquecer Sem parar Daniel Penis O mestre da ilusão Luca enganando Sem remorso Ou com paixão Sua ganância Mas pra fechar Com um chave de ouro O vídeo da Blaze Do Daniel Penis Existe um vídeo original Que ele se inspirou Não Não pode ser Sim O modus operandi A playlist com episódios O método de investigação Copiados do gringo Conhecido como Cufizila Eu estava ouvindo por um tempo De como online Unregulado Criptocasinos Estavam contratando Alguns dos maiores influenciadores Do mundo Para promover E então Pai-lhes Para cada fã Que eles tiveram Para adicionar E não só Toda vez que os fãs Leriam dinheiro No casino O influenciador Ficaria um corte Naquelas perdas E você achando Que o Daniel Penis Era um gênio Com aqueles vídeos Da Blaze Mas eu tenho Uma solução Para o Penis Se redimir de verdade Mais pra frente Nesse vídeo Fica até o final Para você Comentar depois Se concorda comigo Só que agora É hora do prazer Orgásmico Do gozo da verdade Cara Tá na hora De você se enxergar E pedir desculpa De verdade Devolvendo o dinheiro Para quem você enganou Ou melhor Te dou uma solução Pega Só metade Desses milhões Que tu adquiriu Enganando as pessoas E faz uma espécie De live programa Shark Tank Com seus inscritos Um reality show Onde você vai separar Vamos dizer Dez milhões de reais Do seu bolso E não de patrocínios Do seu bolso E vai investir Em canais De inscritos No YouTube Pagando editores E consultoria Do Abraham Para eles Durante um ano Até eles caminharem Com os próprios pés E uma parte Dos milhões Tem que ser Cota para idosos E pessoas Acima dos 40 anos Criarem canais No YouTube Com as contas De casa delas Pagas por você Assim Você estará quase Totalmente Perdoado E terá pago Seu dízimo de justiça Como uma multa espiritual Ajudando centenas De pessoas Que sonharam Em ser ricas Através da sua Papagaiagem Ilusória Na internet Quem apoia Essa ideia Para estimular O Daniel Penning Fazer esse reality show Que seria um sucesso Esplêndido No YouTube mundial Não só no Brasil Deixa like Nesse vídeo E deixa um comentário Isso já é o suficiente Para o vídeo crescer E quem sabe Dar essa ideia Para todos os marqueteiros Digitais do Brasil Que enganaram E iludiram você E milhares de brasileiros Verem esse vídeo E se redimirem A fim de realizarem Um projeto muito legal De lives estilo Shark Tank Investindo nos aspirantes A empreendedores do Brasil Que não tem dinheiro Para empreender no YouTube Olha que ideia histórica Na internet Todo mundo ganha Você é capaz De recuperar E até lucrar Esses 10 milhões Investidos De volta A Penin E ainda Esse programa Pode durar o ano inteiro Porque vocês podem filmar A vida dos inscritos Antes e depois do sucesso Comprovando que seus cursos Funcionam Olha só que limpeza da imagem E validação perfeita Sem precisar colocar Matéria falsa E ainda Teriam publicidade grátis Porque imagina A quantidade de canal De React espalhando Seu projeto Pela internet brasileira Inteira Pensa nisso Like Se concorda Eu sou ninguém E essa é minha experiência Para você Assista mais Eu sou tua E eu sou ninguém TACE Que eu espero Para se Legenda Adriana Zanotto